Quem tiver afim de fazer uma troca de amor, quem tiver afim de fazer uma troca de luz, quem tiver precisando de tirar algum coração da pedra, alguma pedra do coração, quem tiver precisando de tirar algum peso das costas, quem quiser tirar alguma dúvida a respeito dos vídeos, dos assuntos, dos conteúdos que nós estamos postando aí, tá? Por favor, não se faça de rogado, é só botar aí Pedro me ajuda, vai no código aí que dá certinho, Pedro me ajuda, eu tô aqui só pra isso, eu tô aqui só pra tirar dúvida de vocês, eu tô aqui só pra fazer uma troca gostosa, uma troca de amor, uma conexão de amor bacana, eu tô aqui só pra ajudar vocês que estiverem precisando de alguma ajuda, tá? Na condução, na direção da história do filme, da vida de vocês, estamos aqui somente pra isso, pra te ajudar a enxergar, tá? Então é só meter Pedro me ajuda aí, Pedro me ajuda, que eu posso te ajudar a enxergar as cenas, as histórias, as passagens, as dificuldades que porventura você possa estar sofrendo aí ou vivenciando no filme da história da sua vida, tá? Não deixe de fazer do filme da história da sua vida uma história maravilhosa, então bota Pedro me ajuda, quem tiver precisando de uma conversa, quem tiver afim de trocar um papo, quem só quiser tirar alguma dúvida sobre algum conhecimento, tá? ou alguma questão, algum exercício que de repente possa vir a estar fazendo, que tenha sido passado lá nos nossos vídeos e que de repente você queira saber mais a respeito, quem quiser se aprofundar mais sobre algum assunto, quem quiser expandir um pouco mais a sua capacidade de conhecimento, a sua capacidade de sabedoria, eu tô aqui à disposição pra poder ajudar vocês. É só botar aí, Pedro me ajuda, bota o código que você me autoriza a te pôr pra dentro. Como eliminar o medo da vida? Trabalho isso sempre, mudo o foco, só que às vezes entro em crise. Mila Veríssimo, nossa querida Mila Veríssimo, que já esteve aqui na nossa querida live. Mila, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho antes de te responder. Segura aí. Estava tensa para receber o resultado de uns exames, graças a Deus ontem peguei o resultado e tudo ok. Agora é continuar cuidando. Mila, minha querida, na verdade nada mais é o medo, na verdade nada mais é do que uma produção, uma produção da nossa mente, que pode ter sido causada por traumas antigos, que pode ter sido causado por traumas até mesmo recentes, que pode ter sido causado por algum fator externo, mas no final das contas, minha querida Mila, é só uma produção da nossa imaginação. A gente sabe que muitas crianças, e muitos de nós, quando éramos crianças, nós tínhamos medo de ter monstros embaixo das nossas camas. Quando a gente ia dormir, nós tínhamos medo do escuro, nós tínhamos medo de várias coisinhas, que depois que a gente cresce, né Mila, a gente olha para isso e fala, nossa, que bobagem. O que é o medo de um monstro na cabeça de uma criança? Nada mais é do que o fruto da sua imaginação, do que o fruto da sua criação. A criança produz essa criação do monstro debaixo da cama, quando na verdade nós sabemos que não existe monstro nenhum. A partir do momento, Mila, em que você acende a luz, você faz a criança olhar para debaixo da cama, e ela vai vendo que na verdade não tem monstro nenhum ali, e que isso era só fruto da sua imaginação. Não muda nada para a gente enquanto adulto, viu Mila? Não muda nada. O medo nada mais é do que o fruto da nossa imaginação. O fruto da nossa imaginação. A partir do momento em que você criar a consciência de que na verdade o medo é um descontrole da direção da sua capacidade de imaginação e de criação, que o seu modo de criar, ou sua criação, sua imaginação está na verdade sem uma direção fundamentada, você se deixa levar pelo medo das coisas. O que é o medo? É um pensamento, uma imaginação de que as coisas vão dar errado, de que coisas ruins podem nos acontecer, de que coisas que nós não gostaríamos que acontecessem na nossa vida podem acontecer. É fruto de imaginação, Mila. É fruto de imaginação. Leva a sua criação, leva o seu potencial de imaginação, leva o seu potencial de criação para um lugar positivo, para um lugar bacana. E lembra sempre dessa parábola da criança que tem medo do monstro que existe debaixo da cama. O seu medo, Mila, provavelmente nada mais é do que monstros que estão debaixo da sua cama, tá? São absolutamente irreais, absolutamente irreais, tá? Então cuidado para você não alimentar esses medos e não acabar transformando eles em realidades, tá? Lembra da passagem da Bíblia, né? Acho que é a parte do Jó em que ele diz que tudo aquilo que eu mais temia me aconteceu. Tudo aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então muito cuidado quando você alimentar o medo. Muito cuidado quando você estiver alimentando o medo na sua cabeça. Você pode escolher alimentar o medo ou simplesmente jogar a sua imaginação para um lado de coisas positivas, para um lado de acontecimentos positivos. Você tem a capacidade de imaginar coisas que aconteçam a seu favor como você imaginar coisas que aconteçam contra você, tá? Que possam te assustar. Então não deixa de dar direção e alimentar a imaginação que vai te causar benefícios, tá? E não a imaginação que vai te causar malefícios. Meu amor, Mila, é um exercício, tá? É um exercício. Você pode não conseguir isso no primeiro dia. Você pode não conseguir isso nos primeiros momentos. Você pode não conseguir isso durante um tempo, mas nunca desista, tá, minha querida? Nunca desista, tá? Sempre redirecione a sua capacidade de criação, a sua imaginação, para que você crie coisas positivas, para que você crie coisas que te beneficiem, para que você crie coisas que aconteçam de forma positiva na sua vida. Então não deixa de trabalhar isso constantemente, tá, meu amor? A sua imaginação é o seu plantio. É o que você está plantando para a sua vida. Então cuidado com aquilo que você imagina, tá? Cuidado com aquilo que você imagina. Deixa eu ver aqui alguém que falou a respeito de ter visto o vídeo. Ontem assisti o vídeo sobre quem sou eu. Gene Fraga, minha querida. Adorei. Realmente o filme da Glória e o Tony Ramos é muito bom. Não canso de assistir. Maravilha. É o final do vídeo que a gente botou ontem, quem sou eu. Na verdade, quem é você, né, o nome do vídeo. Depois a gente recomenda aí o filme da Glória e do Tony, que é muito gostosa mesmo. Uma comédia maravilhosa. Bom dia, Pedro. Quem me deu bom dia aqui, deixa eu ver. Nadia Bambirra, minha irmã. Nadia Bambirra. Seja muito bem-vinda, Nadia. Esta live maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você estar me dando a coisa mais preciosa da história da sua vida, que é o seu tempo. Sim, pode deixar. Alimentar a imaginação com coisas positivas. Pois, exatamente. Mila, Bia Miller, seja muito bem-vinda. Minha irmã, seja muito bem-vinda. Minha querida Mila, como nós aprendemos nas aulas de física, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Uma imaginação e um processo de criação negativo não pode ocupar o mesmo espaço que uma imaginação e um processo de criação positivo. Então, a partir do momento em que você faz a troca, você elimina aquele que você não quer e você alimenta aquele que você quer. Mas, no final das contas, Mila, querida, o medo, na verdade, é fruto da nossa imaginação. É fruto da nossa imaginação. Muito obrigado, imagina. Nós estamos aqui para isso. Eu luto com eles quando começa o pensamento negativo e eu mergulhava neles, já estou muito melhor, mas quando eles aparecem, eu já troco o lado. Dá certo. Muito obrigado, Carmen Lúcia, pela prova de que o que nós estamos falando não é uma bobagem. Falou tudo, Pedro. Vou buscar na Bíblia essa passagem de Jó. Boa, Mônica. É muito linda essa passagem, realmente. E você vê que eles estão tentando nos ensinar essas coisas há muitos e muitos anos. A sabedoria sobre a verdade da nossa existência, sobre a verdade de quem somos nós, para que nós possamos conhecer mesmo o nosso potencial, para que nós possamos realmente conhecer quem somos nós, saber quais são os instrumentos que nós temos à nossa disposição, a fé, a coragem, o amor, a felicidade, a capacidade de criação, a capacidade de imaginação, a capacidade de juntar imaginação, criação e sentimentos, a capacidade que nós temos de expandir os nossos conhecimentos, de lidar com as três partes que compõem nós, enquanto seres humanos, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, saber que a nossa alma é quem é responsável por governar a nossa vida, por governar as nossas decisões, que a nossa alma é quem sabe mais ao nosso respeito. Então, darei essa dica aqui e passarei mais uma vez para vocês. Não deixem de se conectar com essa força de amor que está em volta de nós. Não deixem de sentir a presença dessa força de amor que está em volta de todos nós. A força do amor perfeito, que é responsável por toda a vida, que é responsável por tudo que existe no universo inteiro, que é responsável pelas estrelas, pelo sol, pelas nuvens, pelas águas, etc, etc. Essa força de amor, não deixem de se conectar com ela. Silenciem o seu cérebro para que vocês possam deixar a alminha de vocês tomar conta de vocês, porque é ela quem sabe tudo o que vocês realmente precisam, tudo o que nós realmente precisamos, quais são os caminhos que devem ser tomados, quais são as decisões que devem ser tomadas, quais são os passos que vão nos levar para um lugar de absoluta felicidade, de absoluto amor. A alma da gente é quem sabe, o cérebro ele não sabe, o cérebro é um operador. A alma, na verdade, é a coordenadora, a governanta, vamos dizer assim, é quem direciona a nossa vida para o melhor lugar. Então sintam esse amor dentro de vocês, transbordem de amor, transbordem de felicidade e vocês vão ver que a alminha de vocês é quem vai coordenar o jogo e vai coordenar de uma forma muito amorosa, repleta de luz, repleta de felicidade, repleta de amor. Quando a gente está em conexão com a nossa alma, quando a gente está em conexão com essa força de amor que existe em volta de todos nós, nós vamos de encontro àquilo que nós realmente precisamos e necessitamos nas nossas vidas. Nós temos muito a descobrir a respeito do nosso funcionamento, mas podem ter certeza que muitas vezes as mentes confusas, as mentes com excesso de preocupação, de medo, de angústia, essas mentes, na verdade, estão precisando da saída da energia que fica retida pelo fato de nós não estarmos nos conectando com a nossa alma e com essa força de amor. É como se nós fôssemos um grande centro de energia, uma grande força de energia que ficasse retida e concentrada dentro de nós. Nós precisamos expandir essa força de energia. Nós precisamos criar uma conexão com a nossa força de energia, junto à energia relativa a todo o universo, essa energia que está em volta de todos nós. Senão nós ficamos como um celular que não é carregado, um celular em que vai acabando a bateria. Daqui a pouco nós vamos ficando desanimados, vamos ficando tristes, vamos ficando deprimidos, vamos ficando sem força, sem energia, sem esperança, sem fé, sem alegria, sem felicidade, porque a nossa energia está absolutamente concentrada em nós. E nós precisamos dessa conexão, nós precisamos fazer como todos os aparelhos que dependem de eletricidade precisam fazer, precisam estar ligados em alguma fonte de eletricidade. Você também precisa estar ligado, ligada a alguma fonte de energia, certo? Para que você possa recuperar a sua energia, para que você possa recuperar o seu amor, para que você possa recuperar a sua felicidade, para que você possa eliminar medo, angústia, tristeza e tudo isso. Você precisa se conectar à fonte de energia do amor perfeito, que é responsável pela vida, por tudo que existe no nosso querido universo. Leonardo Fleming, muito obrigado pela sua presença. Léo, o homem ponto de virada, o homem ponto de virada está aqui presente. Muito obrigado, meu amor. Estou escutando os pássaros de carrancas, muito lindo. Dá uma olhada aqui, Angelito. Olha que coisa linda que é isso aqui. A gente está exatamente nesse lugar agora, nesse momento. Nós estamos nesse lugar maravilhoso. E quando eu sinto medo, eu pulo os frames. E já me imagino lá na cena seguinte, quando a situação que minha filha já passou. Parabéns, Marelis. Parabéns. Levei uns tapas na cara. Veja, leiam. Parabéns, Crisarnos. Leiam que vocês vão se dar muito bem. Como encarar a dívida de alguém contigo, com afeto. Dívida financeira. Como encarar a dívida de alguém contigo, com afeto. Dívida financeira. Seria isso, Sérgio? Uma dívida financeira e você está querendo saber como você encara isso. Seria isso? Na verdade, Sérgio, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Vamos ver se eu te ajudo. Tayane, muito obrigado pelo retorno. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver, Sérgio, se eu te ajudo. Se você quiser botar mais alguma coisa sobre a sua pergunta. Mas é isso, né? Você tem uma dívida com alguém e quer saber como lidar. Sérgio, vou te falar um negócio. Eu nunca emprestei dinheiro na minha vida. Nunca. Eu sempre dei. Quem me conhece sabe. Quem conhece a minha vida sabe. Mesmo quando eu nunca tive, eu sempre dei. Certo? Porque, muitas vezes, eu precisei do retorno desses valores financeiros. Mas a partir do momento em que uma pessoa me pede uma ajuda financeira, tá? Eu já sei que aquela pessoa está enfrentando um momento de dificuldade. Eu já sei que aquela pessoa está em dificuldade financeira. Certo? A partir do momento em que ela me pede, eu faço o quê? Eu dou. Porque depois, se eu não der, se eu emprestar, eu vou ter que cobrar. Entendeu? E se eu cobrar, Sérgio, de repente eu vou até, enfim, chegar num lugar que pra mim é complicado. Eu não gosto de cobrar. Eu gosto de dar. E aí, se eu não... Se eu entrar na onda da cobrança, significa que eu estou me ligando energeticamente àquela pessoa. E à sua dívida, certo? A dívida que essa pessoa tem comigo. Tá? Eu não gosto que ninguém tenha dívida comigo, nem de forma sentimental, nem de forma financeira, nem de forma nenhuma. Certo? A única forma que eu gosto de me ligar às pessoas é por amor e por felicidade. Tá? Quando a gente... Quando uma pessoa vem agradecer uma ajuda e tal, muitas vezes a gente consegue ajudar alguma pessoa, seja financeiramente, seja amorosamente. Tá? Eu sempre me tiro desse lugar do merecimento, vamos dizer assim. Não é do merecimento, mas esse lugar de que a pessoa estaria te devendo alguma coisa. Quando eu ajudo alguém, eu sei que eu fiz a minha parte. Eu fiz, de alguma forma, eu cumpri a minha obrigação de ajudar alguém. Eu faço isso como uma forma de expandir o amor dentro de mim. De expandir o amor e a felicidade dentro de mim. Eu acho que o que eu recebo dando é muito maior. Ou do que o dinheiro, ou do que alguma coisa que... Enfim, de alguma necessidade que a pessoa venha me agradecer por algo que eu fiz. Eu acho que aí o agradecimento e a responsabilidade do retorno são da pessoa. Mas eu realmente não gosto de cobrar. Porque o fato de ajudar já me fez muito bem. Já me sinto pago. Já me sinto pago quando eu consigo ajudar alguém. E não só financeiramente, mas amorosamente também. Eu já me sinto pago no momento da ajuda. Eu já me sinto grato no momento da ajuda. Grato porque Deus me deu a oportunidade de poder ajudar uma pessoa. Seja financeiramente, seja amorosamente. Seja com palavras, seja com um abraço, seja com um sorriso, seja com um bom dia. Existem muitas formas da gente ajudar uma pessoa. Muitas formas. E a partir do momento em que eu sei que eu estou capacitado a ajudar alguém. Que eu estou disposto, que eu tenho os recursos necessários. Ou financeiros, ou de amor, ou do que for, para ajudar alguém. Eu já me preencho inteiro de gratidão. Eu já estou pago. Porque é muito maior a consciência do fato de nós estarmos repletos. Enfim, das coisas que para os outros muitas vezes são necessárias. Do que a gente ficar depois querendo o retorno material daquilo que nós doamos para alguém. Então, quem me conhece sabe, eu nunca cobrei uma dívida na minha vida. Não tenho como fazer isso porque já fui pago por papai do céu. Por ter o valor, muitas vezes, necessário para ajudar alguém. Isso é maior do que a minha intenção de receber de volta. Se por acaso, Sérgio, você estiver com dificuldades financeiras. Pode ter certeza que o fato de você ter doado esse valor. Quando você transforma um empréstimo em doação. Pode ter certeza que você está abrindo caminhos para a sua própria prosperidade. Muitas pessoas falam, pô, mas você sai doando dinheiro aí para todo mundo e tal, não sei o que. Nunca me faltou. Nunca me faltará. As coisas, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Isso é uma lei universal. Viu, Sérginho? Isso é uma lei universal. Dar e receber. Primeiro a gente dá. Depois a gente recebe. E pode ter certeza que a gente recebe. Viu, Sérgio? Se isso não doer no teu coração, claro. Porque às vezes fala assim, ah, o Pedro mandou dar. Eu dei. Mas eu estou todo corruído por dentro, que eu estou querendo receber de volta. Eu não tinha que ter dado, porque eu me arrependi de dar. Ai, meu Deus, quando é que vai voltar isso? Aí você está no lugar errado. Deu, sabe? Pô, obrigado por poder dar. Obrigado por poder doar. E segue a vida. Esquece o assunto. Esquece o assunto. Sinta-se feliz. Sinta-se repleto de amor por você ter podido ajudar uma pessoa. Se por acaso você estiver em dificuldades financeiras, né? E estiver aí apertado para doar esse dinheiro, pensa duas vezes, tá? E explica que a pessoa com certeza sempre entende. Olha, você me desculpe e tal. Eu tenho meus filhos, eu tenho a minha família e tal. E esse dinheiro nos é caro, nos é importante. Quem sabe uma pequena parte do que você está me pedindo. Como é que eu posso te ajudar de outra forma? E assim você conclui. A melhor coisa que existe nessa terra, Sérgio, a melhor coisa que existe nessa terra é poder ajudar os outros. É a melhor coisa que existe. Você já deu o primeiro passo para ajudar emprestando a grana. Agora dá esse negócio de uma vez. Se livra disso. Isso é material, isso é um papelzinho, Sérgio. Você vai ganhar um monte desse aí na frente, tá? E pelo simples fato de você dar e se sentir feliz por isso, aí vem muito desse papelzinho para a nossa direção, viu? Quando a gente dá sem interesse de retorno, vem muito papelzinho com um numerozinho desses que a gente troca por alguma coisa que a gente precisa, né? Ou comida, ou aluguel, ou qualquer coisa assim, tá? É um objeto de troca. Não se prende com isso, não. Pelo amor de Deus, não se prenda com isso, tá? Ele vai voltar, tá? Se Deus quiser. Então, deixa dado, Sérgio. Fala para o cara, olha, eu estou te dando e tal. Faz uma oração bonita e que bom que você pôde ajudar. E está tudo certo, meu irmão, tá? Um dia volta para você. Pode ter certeza, um dia volta ou, é como está dizendo aqui a nossa querida Angelita, volta em dobro, tá? Sempre volta, Sérgio. Sempre volta. Nunca me faltou. E nunca senti falta daquilo que eu dei para os outros. Nunca. Pelo contrário, tá? Foi sempre uma forma de criar um fluxo. De dar e receber. Dar e receber. Dar e receber. Quando você entra nesse fluxo de energia, você pode ter certeza que isso vai gerar muita prosperidade na sua vida. E pode ter certeza que aquilo que retorna é muito maior do que dinheiro, meu irmão. É muito mais necessário do que dinheiro. Que é a felicidade, amor, essas coisas todas. São muito mais caras do que o papelzinho com o numerozinho. Que é importante, né? Para a gente poder pagar as nossas continhas. Mas pode ter certeza que isso aí depende muito da forma como nós lidamos com ele. Com muita importância, muitas vezes, ele se afasta da gente. Com menos importância. Você dando menos importância. Ele acaba vindo mais fácil. Acredita em mim. Quando a gente bota um foco muito duro, um foco muito difícil. Muito concentrado nessa coisa do dinheiro. Ele se afasta da gente. E quando a gente... É igual aquele chato que fica dando em cima da moça bonita. O tempo inteiro. Aquele chato que fica perturbando a moça bonita o tempo todo. A moça bonita se enche daquele chato que fica lá no pé dela, no calcanhar dela o tempo inteiro. E de repente aquele cara que está dando menos atenção é por quem ela se interessa. O dinheiro é a mesma coisa, viu? Sérgio, a gente não deve ser o chato que fica em cima dele, não. Deixa ele para lá e ele vai acabar correndo atrás de você. Porque você, com certeza, é muito maior do que esse papelzinho aí. E tem uma história que eu ouvi ontem, por coincidência, Sérginho. Por coincidência, teve uma história que aconteceu ontem. Que ontem eu ouvi um cara contando uma história. Era um vídeo assim. O dia que eu fiquei rico. O dia que eu fiquei rico. E como é um mestre meu, um cara que eu uso para me orientar no meu trabalho. Resolvi assistir. E aí eu fui assistindo lá a história do cara. E ele conta a história que é a seguinte. Ele estava lá com os Estados Unidos. Ele estava todo quebrado, todo quebrado de grana mesmo. Ele devia ter no bolso ali o equivalente a uns 70, 80 reais. Nos Estados Unidos é dólar. Mas fazendo a conversão. Então, apesar de quem converte não se diverte, eu vou fazer a conversão aqui. Era 70 reais que ele tinha no bolso. E aí ele tinha dinheiro para comer só. E tinha uma pessoa, Sérgio, devendo a ele mais ou menos 1.500 dólares. Mais ou menos 1.500 dólares. Vamos converter. Isso aí vai dar mais ou menos, vamos dizer que na época, uns 3.500 reais. E o cara só tinha 70 reais no bolso dele. E mandou algumas cartas. Na época era carta, não tinha internet. Mandou algumas cartas para esse cara, cobrando dinheiro. Pedindo dinheiro. Pô, se você puder me dar, eu estou precisando muito. E aí, enfim. E o cara não respondia para ele. O cara não respondia para ele. E aí ele falou assim. Quer saber, eu vou jantar em um restaurante bacana. Eu vou almoçar em um restaurante. Na verdade, bacana não. Um restaurante barato. Que eu consigo me alimentar. E que esses 70 reais aí vão dar e vão sobrar. E aí ele foi para esse restaurante. Ele foi para esse restaurante. Chegando lá, ele conheceu. Ele viu um garoto. Um menino ajudando uma senhora. Esse garoto estava ajudando uma senhora. Eu não lembro exatamente qual era a ajuda que ele estava prestando. Mas ele ficou muito sentido emocionalmente. Muito tocado por aquele menino. Devia ter uns 13, 14 anos. Estava ajudando uma senhora. E de repente ele ficou assim, sensivelmente tocado por aquilo. E resolveu ir lá atrás do garoto. E falar, cara, eu fiquei muito sentido, muito tocado. Pelo fato de você estar ajudando essa senhora. E que coisa bonita. Você estar ajudando essa senhora. Ela é sua chefe. E tal, não sei o que. O garoto falou assim, não. Ela é minha mãe. Aí ele falou, puxa vida. Como você está tratando assim a sua mãe? Que coisa bonita. Que coisa linda e tal, não sei o que. E aí o garoto falou assim, é, mas nós estamos com muita dificuldade. Porque ela precisa fazer um... Não sei o que que é exatamente. Mas ela precisa fazer alguma coisa. E ela está precisando de um dinheiro que eu não tenho. E aí o cara chegou e falou assim, é... Olha, é... Eu vou te dar esse dinheiro. Que era mais ou menos aí o equivalente a uns 40 reais. Ele tinha 70 reais no bolso. E mais nada. Ele falou assim, não. Eu vou te dar os 40 reais. Eu tenho aqui. Aí o garoto falou, não. Que isso. Não precisa e tal. Eu vou dar um jeito. Ele falou assim, não, não. Toma aqui os 40 reais. E ajuda aí a sua mãe. Vai fazer o que vocês têm que fazer. E está tudo certo. E depois que ele virou as costas e foi embora, ele falou, eu devo estar maluco. Porque eu tinha 70 reais no bolso. Dei 40. Comi um negócio aí que deve ter sido uns 10 reais. Estou com 20 reais no bolso. Como é que eu vou comer o resto da semana? Como é que eu vou comer? Aí quando ele chegou na casa dele, tinha uma carta lá esperando ele. que era do amigo dele, que estava devendo aquele dinheiro maior para ele. 3 mil e tantos reais. 3 mil e tantos, não sei quantos reais. A carta dizia assim, cara, você me desculpe por ter fugido de você. E fugido da dívida que eu tinha com você. Alguma coisa me tocou que eu fiquei extremamente envergonhado por não ter pago o dinheiro que eu te devia. Então está aqui um cheque com os 3 mil e tantos reais que eu estava te devendo. Então esse cara usa esse exemplo como o momento em que ele ficou rico. Porque foi o momento em que ele entendeu que é dando que se recebe. Dando sem querer nada em troca. Então foi mais ou menos essa história aí. Sérgio. Só passar o caminhão aqui. Bom, então é mais ou menos essa história. Na verdade o cara com 70 reais no bolso. Teve 40 reais para ajudar alguém. E quando ele chegou em casa. O cara que estava escapando do pagamento de uma outra dívida para ele. Ainda muito maior. Resolveu honrar a sua dívida. Porque se sentiu de alguma forma envergonhado. Por alguma força maior que tocou ele. Então na verdade é a doação, viu Serginho? É a doação que faz com que a gente entre num fluxo de prosperidade. É quando a gente doa que a gente ganha. É quando a gente doa que a gente ganha. Lei da ação e reação. Exatamente, Nath. É lei daquilo que a gente planta e aquilo que a gente recebe. É a lei do dar e receber. Essa lei é fundamental. Por exemplo, um autor de livros dá para a gente o seu conhecimento. Recebe os valores compatíveis com o livro. Um médico dá para a gente o seu conhecimento. A sua capacidade de nos curar de doenças. Nós retornamos a eles com pagamento para que ele possa sustentar a sua família. Um engenheiro dá para a gente o conhecimento na construção de rodovias, de casas, etc. Recebe de volta o retorno financeiro sobre o seu trabalho. A lei é clara. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Seja o conhecimento, seja o amor, seja a felicidade, seja o dinheiro. Quanto mais a gente der, mais a gente vai receber. É só dando o que se recebe. Não pode você se formar médico e ficar esperando alguém te contratar sem que você use os seus conhecimentos, por exemplo. Então é importante a gente dar. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Prosperidade é ausência de necessidade. Ter o que precisa, o necessário, o suficiente para se considerar alguém próspero. Super Live, Pedro, mantém. Muito obrigado, Mari Maia Pereira. Muito obrigado, meu amor. Sabe as palavras, sabe as palavras. Perfeito. Você atrai o que transmite, se pensa coisas boas. Simplicidade. Bia Miller, simplicidade. Ingrid, seja bem-vinda, meu amor. Bom dia para você, Ingrid. Simplicidade era o assunto que eu queria tocar nessa live, Bia. E a gente acabou caminhando por outros caminhos. Acabou pegando outras estradas. Mas no final das contas eu vou chegar no mesmo lugar. Na verdade, a gente precisa de muito pouco nessa vida para ser feliz. Na verdade, quanto menos são as nossas necessidades de coisas materiais, quanto menores são as nossas necessidades de coisas materiais, certo? Mais capacidade de se preocupar ou de poder desfrutar. De poder desfrutar coisas maravilhosas que podem ocorrer na nossa vida. Menos escravo do dinheiro, das questões, das necessidades nós vamos ser. A simplicidade nos liberta da escravidão, da necessidade ou do excesso de necessidades. Ali, a simplicidade da vida nos liberta da escravidão, do excesso de necessidades. Por exemplo, dá uma olhada aqui onde eu estou. Né? Não sei se vocês conseguiram ver o sol da manhã aí, que está batendo aqui no meu rosto. Não sei se vocês conseguiram ver. Então, eu preciso desse sol. Eu preciso desse céu azul. Eu preciso desse canto que eu estou ouvindo aqui, o canto dos pássaros. Eu preciso dessa árvore que está aqui acima de mim. Eu preciso do ar para respirar. Eu preciso de coisas que me são caras. Eu gosto de dar um mergulho no rio. Eu gosto de sentir a água, né? Por conta dela ser uma coisa... Um fruto tão bonito e tão gostoso da criação do amor perfeito. Eu preciso de poucas coisas para ser feliz. Eu preciso estar com gente que eu ame à minha volta. Eu preciso estar repleto de amor. Eu preciso estar repleto de felicidade. Eu preciso transbordar todo o amor que eu sinto dentro de mim. Eu preciso transbordar algum conhecimento que, por acaso, eu tenha adquirido aí no correr da minha vida. Eu preciso transbordar para as outras pessoas coisas que eu considero que sejam importantes. Eu preciso dormir bem. Eu preciso acordar bem. Eu preciso amar. E gosto de ser amado, mas eu preciso amar. E ser amado é lucro. Ser amado é lucro. Então, são coisas simples que, muitas vezes, nós precisamos. E a gente, através da nossa consciência egóica, a consciência do nosso cérebro racional, a consciência da nossa condição terrena, faz com que a gente fique querendo sempre mais. Querendo sempre mais. E a falta daquilo que nós queremos a mais, muito a mais, faz com que gere em nós muita frustração, muito ressentimento, muita infelicidade e a sensação terrível da falta. Para quem tem uma vida mais simples, para quem entende que se precisa de tão pouco para ser feliz, que as coisas mais lindas e mais preciosas da nossa vida estão dentro de cada um de nós e também estão à nossa volta, certo? A capacidade e a condição que você vai ter de ser feliz nessa vida é muito maior. A simplicidade é um tesouro. A simplicidade é algo absolutamente sábio. A simplicidade contém dentro da simplicidade o cerne de toda a sabedoria da existência de nós, seres humanos. Então, viva a sua vida com simplicidade. Você precisa transbordar de felicidade, você precisa transbordar de amor, você precisa do ar que você respira, você precisa da água, você precisa de poucas coisas, de verdade, se você for reparar bem. A simplicidade é um tesouro.